Leandro, sou o Reginaldo Decares, do Tati Esportes, seja bem-vindo a Ribeirão Preto. Obrigado. Depois de muito tempo fora do Brasil, o que te motivou a voltar e agora trabalhando no Botafogo aqui em Ribeirão Preto? Bom dia, bom dia a todos. Cara, eu acho que o projeto, o projeto do clube, eu costumo falar, foram praticamente sete anos fora, e vou ser bem sincero, eu não pretendia voltar, mas quando surgiu a oportunidade, o convite do Botafogo, eu vi que era um clube sério, eu vi que era um clube que realmente tem um projeto sério, um projeto que me agradou, e eu tive o aval da minha esposa, sem ela não dá para... Mas, falando em termos de clube, foi isso, cara, realmente foi isso, foi um projeto que me apresentaram, eu vi que o Botafogo está se modernizando a cada dia, e isso fez com que eu aceitasse o convite. Leandro, bom dia, Samuel Santos, da Rádio CBN. Para quem te acompanhou no Palmeiras, na Chapecoense, aquele centroavante com muita presença diária, mas não viu você lá no Japão nessas sete temporadas, conta para a gente como é que foi, teve mudança de característica, conta para a gente. Cara, teve um pouquinho sim, viu, porque o futebol japonês, ele é um futebol que ele te exige um pouco mais de dinâmica do que o futebol brasileiro. Eu falo especificamente da minha posição, né, de centroavante. Lá, o futebol japonês, ele te exige um pouco mais de marcação, um pouco mais de recuo, vamos dizer assim, né. Então, eu não mudei a minha característica por completo, mas eu tive que fazer algumas adaptações, até para eu me adaptar ao futebol japonês, né. Então, eu acredito que essas temporadas lá me fizeram ter uma percepção diferente, e eu acho que trazendo isso para o futebol brasileiro, eu acho que vai ser uma coisa assim que vai me ajudar bastante, vai ser um ponto positivo. Leandro Vinícius, do Globo Esporte, você disse que o projeto do Botafogo te chamou a atenção, né. O que especificamente que fez você, de fato, tomar a decisão? O pessoal fala, ah, o projeto, o projeto, mas, assim, a fundo, o que falaram para você que você falou, não, eu vou encarar essa? Cara, o clube é um clube empresa, né, isso já é algo que conta bastante, né. Eu acho que a segurança que me passaram foi algo que me chamou bastante a atenção. Muito se fala hoje dos clubes brasileiros, putz, você vai lá fora, o pessoal fala, putz, mas os clubes brasileiros não pagam, o clube brasileiro não tem organização, é difícil, como é que está o futebol brasileiro lá no Japão, né, por exemplo? Eu ouvia bastante dos japoneses essas perguntas. Mas o Brasil paga? Os clubes brasileiros pagam? Então, a gente tem essa... O japonês, por exemplo, tem essa visão do futebol brasileiro, né, que os clubes é que atrasam, não pagam, não é organizado, não tem uma gestão legal, enfim. E esses pontos que me fizeram tomar essa decisão realmente, né, porque foram me colocados pontos positivos nessa situação, e realmente a segurança que o treinador me deu, o Pelaipe, enfim, todos aqueles que falaram comigo me passaram uma segurança muito grande, né, em termos de conjunto, de clube, e foi com o que eu fiz e aceitei a situação. Leandro, bom dia. Marcos Andres, do Programa Giro Esportivo. O Botafogo vem tentando trazer camisa 9, goleador, vem tentando trazer jogador que faz gol, né, que isso que é a alegria do futebol. Recentemente tivemos Caio Dantas aqui, tivemos Edson Cariús, que tem como característica o Salatiel, serem goleadores, assim como é o seu caso também, a sua principal característica é fazer gols, né. Mas o Botafogo sempre sofreu, essa bola não chegava, e esses atacantes ficavam sem função, ficavam mais na função defensiva, ali a marcação, e a finalização ficava sempre em segundo plano. No atual conjunto do Botafogo, você que já está atuando com os atletas do grupo, tem jogador que faz essa bola chegar até você, porque a sua principal função é a finalização, mas se a bola não chegar lá, você não vai conseguir finalizar, você vai ajudar na marcação, na composição de espaço, mas finalizar mesmo, que é o seu forte, fica em segundo plano também. O Botafogo, nesse elenco, tem jogador que faz essa bola chegar, para deixar de ser um time reativo, inclusive dentro de casa, para ser um time protagonista, propositivo de jogo? Tem, sem dúvida nenhuma, daqui a pouco, se eu não me engano, o Bajo vai vir aqui, né. Ele é um jogador que tem um potencial fenomenal para fazer com que essa bola chegue. Tem o Leandro, o argentino também que chegou, que tem uma qualidade muito boa de último passe, uma visão muito boa de jogo. Enfim, eu estou citando dois aqui, mas tem mais jogadores que podem fazer isso. Os nossos laterais têm um bom cruzamento, os nossos volantes têm chegada, o Bajo, como eu falei, é um cara que, além de ter um um para um muito forte, ele também tem uma visão, uma inteligência de jogo muito boa. Enfim, então, eu acredito que o Paulo está nos moldando de uma forma com que essa bola realmente vai chegar com qualidade no ataque. E o importante não é só, na verdade, o centroavante, o importante é o conjunto todo. Então, eu acredito que, com os treinamentos que a gente está fazendo, com a preparação, com a metodologia de jogo que o Paulo está implantando para a gente, eu acho que a gente está evoluindo bastante. Nesses últimos treinos, a gente evoluiu bastante, nós estávamos até conversando ali no vestiário, depois do último jogo, e a gente comentou sobre isso, que a gente evoluiu bastante, o nosso clube, o nosso time, encorpou, como a gente fala. Então, eu acredito que vai ser uma temporada muito boa, e, assim, eu acredito que eu vou ter bastante oportunidade de finalização e de gols. Leandro, Otávio Gentil, da W Sports, bom dia. Bom dia. Como você é um cara muito experiente, passou por vários clubes, eu queria saber como você enxerga o elenco do Botafogo e o time para uma possível subida de divisão. Como você enxerga esse elenco do Botafogo? Eu enxergo com qualidade, como eu falei aqui agora. Eu acredito que esse elenco, a gente está, como eu falei, a gente está se encorpando cada dia a mais. E, dentro do cenário de Paulistão e de Série B, sem dúvida nenhuma, a gente tem total condição de brigar por uma subida aí na Série B. Eu acredito que, como eu falei, o Paulo está chegando agora, então, ele está trazendo muita coisa boa de fora para cá. A gente até estava conversando ali também com ele, eu e o Solto, e a gente estava entendendo algumas ideias que ele está trazendo para cá. Para mim, algumas coisas que eu já tinha visto fora, então, para mim, algumas coisas não é novidade. Mas eu acredito que essa implantação que ele está fazendo aqui no Botafogo, eu acho que vai dar muitos frutos para o decorrer da temporada. É algo que a gente espera, tem uma espera muito grande, e com a qualificação do elenco, eu acredito que tem totais condições para brigar por subida. Leandro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Você não é um jogador velho, mas... Por graças a Deus. É um dos caras mais experientes do setor ali do ofensivo. Obrigado. E eu percebi, em alguns treinamentos, que você orienta, fala bastante, é um cara bastante comunicativo. Eu vi um lance em que você estava orientando os meninos da base, o Tales e o Pedro para a movimentação. Você é um cara que gosta de exercer essa função de liderança, de falar, de colocar e de ajudar também os jogadores mais jovens? Gosto, gosto. Eu sou um cara que... Eu gosto de entender o clube num todo. Eu gosto de entender o dentro de campo e o fora de campo. É claro que não compete a mim, o fora de campo, muitas funções. Mas eu gosto de entender por quê. Quando você vai trabalhar numa empresa, você vai trabalhar, você quer entender como é que aquela empresa funciona, de onde aquela empresa veio, quais as qualidades que aquela empresa te oferece, o que você pode agregar e o que a empresa pode agregar com você. Então, no meu caso, eu não sou diferente com os clubes. E no Japão, por exemplo, na Bélgica também, onde eu passei, tem muito disso. E eu já tinha isso dentro de mim, e nesses anos fora me aflorou mais essa questão. Então, foi algo que eu quero trazer um pouco para cá também, até certo ponto, é claro, enfim, dentro daquilo que eu consigo. Mas eu quero estar sempre orientando, eu gosto de estar orientando os meninos, porque, no meu tempo, eu recebi orientação, era diferente, porque, naquele tempo, a gente mais apanhava do que orientava quando subia. Mas são meninos que a gente vê que têm muito potencial, e, se a gente está aqui e já passou por aquilo, por que a gente não pode ajudar? Por que a gente não pode orientar? Então, a gente está aqui para servir, para ajudar. E eu estou aqui para servir e para ajudar, seja dentro de campo, seja fora de campo. Então, eu gosto de entender e de exercer essa função. Leandro, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para o torcedor botafoguense. Você, com 22 anos, jogava no Capivariano, jogando a Série A2 do Campeonato Paulista, destaque junto com o Romão. Capivariano, por muito pouco, não subiu para a primeira divisão naquele ano. Por que demorou um pouquinho para estourar? E como é sair de uma Série A2, chegar no Palmeiras com 22 anos, sair de Leandro Banana, virar Leandro Pereira? E aquele gol que você fez contra o Botafogo também, em 2015, eliminando o Botafogo no Paulistão? Verdade. Cara, eu saí de casa muito cedo. Eu saí de casa com 13 anos. Eu nasci aqui no interior de São Paulo, aqui em Araçatuba, mas me criei no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas. E eu saí de lá com 13 anos para vir para São Paulo, fazer teste no São Paulo. E de lá eu rodei aqui pelo interior. Joguei em São Carlos, joguei no Capivariano, depois fui para o Icasa, na Série B, quase subimos também em 2013, naquela campanha. Joguei no Mogi, enfim, Chapecoense, Palmeiras. E, cara, eu sabia que ia dar certo. Sabe quando você faz aquilo com tanto amor e com tanta vontade que você sabe que vai acontecer? E eu sabia que ia ter dificuldade, ia ter todo esse processo que qualquer pessoa tem na vida, mas eu sabia que iria acontecer. E a chegada no Palmeiras, para mim, foi o ápice. Todo jogador sonha em jogar em um grande clube do Brasil. E, graças a Deus, eu consegui chegar em um grande clube, que é o Palmeiras, conseguir ser campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro. E naquela ocasião, para mim, era felizmente, hoje é infelizmente, que eu fiz o gol contra o Botafogo, mas são coisas do futebol, são coisas que acontecem, e hoje eu estou aqui. Então, hoje a minha função é ajudar o Botafogo, é vestir a camisa do Botafogo e fazer gols para o Botafogo. Então, estou muito feliz, espero que eu possa contribuir da melhor maneira possível e que, dessa vez, eu possa dar alegria, não tristeza, como foi da vez do Palmeiras. Leandro, fala um pouco para a gente dos testes contra Catanduva, Noroeste, e o que já deu para absorver de estilo, ideia de jogo do Paulo. Cara, foram jogos treinos que o resultado era o que menos importava para nós. A gente queria realmente entender o estilo de jogo do Paulo, entender como a nossa equipe iria se comportar. Como eu falei aqui, esse último jogo contra o Noroeste já foi uma evolução muito grande. O time já encorpou, já entendeu mais aquilo que o Paulo está nos mostrando no dia a dia, em termos de posicionamento defensivo, transição ofensiva, em termos de agrupamento, de posicionamento dentro de campo, onde o centroavante tem que estar, onde o ponta, o volante tem que estar, como se movimentar, onde receber a bola. Então, eu acho que esse último treino foi... Todos os treinos foram, mas esse último treino foi mais positivo ainda, porque realmente a gente entendeu mais como o outro joga dentro de campo, porque é um time praticamente todo novo, ninguém se conhecia, e o mais importante é entender aquilo que o Paulo está passando para a gente. É claro que ainda faltam algumas coisas, ainda faltam alguns ajustes, que a gente vai ajustar durante a semana, mas eu acho que a gente já comprou a ideia dele. Acho que o time já comprou, o time já entendeu o que ele quer, a forma que ele quer, e isso é o mais importante. Leandro, o elenco do Botafogo hoje, o setor de ataque, é o que tem mais jogadores, o que está mais recheado. Quanto isso é bom e quanto isso é ruim para o time? Eu acho que não tem lado negativo, cara. Eu acho que o lado positivo é muito importante, porque fala de Brasil, a gente é outra coisa que lá fora o pessoal fala muito. Nossa, mas vocês jogam muito no Brasil, tem muitos jogos. Então, se você não tiver jogador, por exemplo, agora no Campeonato Paulista, a gente tem jogos, se eu não me engano, a cada três dias, a cada três dias. Como você vai jogar três jogos em pouquíssimos dias, por exemplo? Você consegue repetir a escalação, um, dois jogos, no terceiro, talvez você já não consiga repetir. Então, você tem que ter jogador para rodar, tem que ter jogador para suprir a ausência daquele que saiu. Então, eu vejo como um lado positivo, eu vejo como peça de reposição. Então, eu acho que o Paulo vai conseguir gerir isso aí de uma forma boa. Leandro, você falou sobre esse Paulistão, que muitas vezes a gente fala que é até um torneio, porque é muito rápido. Exatamente. E você não pode vacilar, porque é curto, não tem tempo de recuperação, ao contrário da Série B, que você tem uma maratona, você pode oscilar, todos vão oscilar, natural isso daí, mas Paulistão não dá para oscilar. Esse grupo já entendeu também, já que vocês são todos... A maioria já conhece o Paulistão, a maioria já conhece a fórmula, mas esse agrupamento desses atletas já entendeu que esse Paulistão, como todos os demais no passado, não pode vacilar, é um jogo em cima do outro, é decisão em cima de decisão, e atingir ali aquela pontuação que dá a manutenção é o primeiro objetivo de todos. como vocês estão gerindo essa parte de a falta do entrosamento e de cara já pegar um torneio desse tão difícil como o Paulistão? Cara, a gente tem conversado bastante sobre isso. Tenho conversado bastante com o Souto, que é um dos caras mais experientes aqui, com o João, que é um dos caras mais velhos também. A gente tem tentado se fechar um pouco mais para passar justamente essa ideia para o pessoal num todo. A gente sabe que o Paulistão é um campeonato muito competitivo e muito difícil, e muito rápido também. Então, é de suma importância a gente conseguir fazer pontos nas primeiras rodadas, porque um clube que não consegue ir bem nas primeiras rodadas, para ele recuperar depois, é muito difícil. E o Paulistão passa assim. Quando você vê, já está na quinta rodada, quarta rodada, ou você já está sendo rebaixado. É muito complicado. Então, a nossa ideia é que seja bom as primeiras rodadas. Não que as outras não vão ser, mas o pontapé inicial é muito importante no Campeonato Paulista. Eu lembro em 2015, em 2015, que nós fomos vice-campeões paulistas com o Palmeiras, perdemos a final para o Santos. A gente começou o campeonato muito bem, depois a gente conseguiu, deu uma oscilada, mas a gente tinha começado bem, a gente tinha uma gordurinha para queimar. E aí depois a gente começou a fazer análise, falou, rapaz, imagina se a gente não tivesse ganhado os primeiros jogos. Imagina o Palmeiras brigando para cair num campeonato paulista. a gente conversando. Então, é muito complicado você não começar bem um campeonato paulista, porque os três, quatro primeiros jogos têm que somar ponto. De qualquer forma, tem que somar ponto. Para a gente chegar numa fase mais final, tentar oscilar ou não, mas, se oscilar, tem uma gordurinha para queimar. Então, as primeiras rodadas, a gente está tentando realmente conversar e a gente está tentando implementar isso para que, nas primeiras rodadas, a nossa atenção seja redobrada para isso. Leandro, o Botafogo tem sofrido com camisa 9 nos últimos campeonatos, e vida de atacante é um pouco difícil, você não faz gol, você leva chumbo. você vê uma certa pressão nesse cenário? Não, para mim, não. Eu sou muito tranquilo em relação a isso. Eu acho que quando a pessoa, quando o jogador, quando o atleta, ele faz o trabalho dele bem feito, ele se dedica, ele trabalha, ele faz aquilo de uma forma correta, eu acho que a pressão vem muito mais dele do que externa. Claro que um centroavante vive de gols, ele tem que fazer gols. Isso aí é indiscutível em qualquer lugar do mundo. mas o que eu aprendi é que o futebol ele não resume somente em gols. E isso vale para a equipe toda, não falo só para o centroavante. O futebol ele resume no seu dia a dia, o futebol ele se resume no trabalho que você tem feito, no entendimento que você tem do clube, no entendimento que você tem do treinador, aquilo que o treinador está te passando. E eu acho que quando você entende esse conjunto no geral, o gol ele sai naturalmente. ele vai sair naturalmente, tanto para o centroavante quanto para o ponta, quanto para o meia, quanto para o... Enfim. O nosso último jogo treino, por exemplo, quem fez o nosso primeiro gol foi um volante. Então, assim, foi ruim? Claro que não foi ruim porque eu não fiz gol, o centroavante não fez gol. Claro que não. Nosso time ganhou. Nosso time vai ganhar de 1x0 o gol do goleiro para nós vai ser bom. Então, assim, eu acho que essa pressão, para mim, ela é quase que nula. eu me cobro muito no sentido de, putz, eu sou centroavante, eu tenho que fazer gols, eu tenho que estar ali presente, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer... Mas se não sair e outros fizerem, para mim vai ser algo normal. O importante é eu estar na minha melhor fase e ajudar. Para mim, isso é o importante. O gol ele vai vir, eu sei que ele vai vir. Leandro, você é um jogador que, por onde você passou, teve um bom volume de jogos. na última temporada, você teve um número menor de partidas. Mudou de país, estava no Irã, foi para o Japão, voltou para o Japão. Conta para a gente o que aconteceu nesse ano de 2023, o porquê desse número mais baixo de jogos. Na verdade, foi justamente isso. Eu acabei, quando eu estava no Japão, eu vim para cá, eu tinha meu contrato, meu contrato tinha se encerrado, e eu iria voltar para o Japão, estava acertando com outro clube do Japão e apareceu a oportunidade do Irã. Era uma oportunidade muito boa, eu já estava há seis anos no Japão, enfim, e eu decidi me aventurar no Irã. Só que a temporada do Irã é a temporada europeia, então é meio do ano, meio do ano, junho e julho. E eu cheguei no Irã, eu estava 20, 20 e poucos dias aqui já de férias, estava treinando, mas treinando assim, por conta própria, não é? Então, eu cheguei lá no Irã, a temporada já a todo vapor e quase que no fim, praticamente, da temporada. E até você entrar no ritmo do país, do clube, a forma de jogo, enfim, levou um pouco de tempo. Só que nesse meio tempo que eu estava me adaptando, eu tive vários problemas no país, que não é nem necessário falar aqui, mas tive problemas com pagamento, problemas com moradia, minha esposa, é um país muito difícil para minha esposa, a gente morou quatro meses num quarto de hotel porque o clube não me conseguia apartamento, enfim, uma série de coisas. E eu decidi sair e voltar para o Japão. Só que quando eu decidi voltar para o Japão, já estava também encerrando a temporada quase, no meio da temporada, para o fim, lá no Japão. Então, não conectou as duas coisas. Eu não consegui nem jogar no Irã e também nem jogar muitas partidas no Japão. Então, foi basicamente por isso. Não foi por conta de teve lesão e não jogou, sei lá, o treinador não te usou, ou algo do tipo. Foi muito mais por essa troca de país do que por outro motivo. do que por outro motivo.